Oi minha gente querida, pois é, como vocês podem ver aí, estamos no aeroporto de novo, de Guarulhos, pela milionésima vez Viemos ontem, voltamos ontem, viemos hoje A gente quer compartilhar com vocês, deixa aqui um pouquinho mais perto, a gente vai ficar aqui no Zoom, gente, para vocês ouvirem Como vocês viram aí no vídeo de ontem do VEDA, eu falei que a gente ia viajar ontem, no caso dia 1º de abril E assim seria mesmo, e nós fizemos, fomos para o aeroporto de Brasília, depois nós seguimos para Guarulhos, que era a nossa conexão Para em seguida ir para Santiago do Chile, porém, chegando em São Paulo, nós fomos barrados na imigração Porque a documentação que nós apresentamos foi a certidão de nascimento das meninas E não é um documento válido fora do país, né, é um documento só no território nacional Então nós deveríamos ter apresentado o passaporte ou o RG das meninas, porque não precisa de visto, né, para ir para Santiago O passaporte venceu É, o passaporte da Lolo estava vencido, então não ia adiantar mesmo, e RG elas não tinham Não tem Agora tem, mas não tinham, né Então, o que que acontece? A gente já viajou para Buenos Aires com a Rafaela, usando certidão de nascimento Mas enfim, acordos da Mercosul, enfim E aí, o que que aconteceu? A companhia aérea, Latam, reconduziu a gente para Brasília Então sim, nós fomos de Brasília para São Paulo e de São Paulo para Brasília em coisa de 5 horas 5 horas, 6 horas, 6 horas Tirando o fato da nossa bagagem, né Que seguiu viagem sem nós Que seguiu viagem sem nós Nossa bagagem, independente, que é viver a vida adoidada, foi para Santiago e lá está Já está curtindo um dia de Santiago já Tirando que a gente tinha direito a 23 quilos, chegando aqui a bagagem tinha 29 E aí o bonitão ficou aqui na frente de todo mundo da fila Fazendo as tretas das malas até dar 23 quilos Exatamente Agora pense, fazer toda essa treta com duas crianças Não foi nada fácil, mas enfim Foi, foi, nós conseguimos E aí hoje nós fomos atrás do RG das meninas à tarde Por isso que nós sumimos do Instagram Exato E vocês ficaram super preocupados, né Perguntando lá Mas foi por isso que a gente estava atrás da documentação das meninas Graças a Deus a gente conseguiu Então hoje dia 2 são Eu estou gravando esse vídeo meia noite Do dia 2 para o dia 3 É para liberar já para vocês saberem Então agora nós estamos no aeroporto de Guarulhos Vamos pernoitar aqui E amanhã bem cedinho, 7 horas, a gente vai embarcar Pernoitar 5 horas 5 e meia a gente está aqui Tem que estar aqui de novo Mas aí finalmente a gente vai para Santiago E o que eu queria compartilhar com vocês Muitas vezes a gente encara os problemas como problemas E nós que somos cristãos A gente tem uma visão um pouco diferenciada Porque eu creio que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus E que ele perfeitamente desembaraça os nossos caminhos Então assim A gente podia ficar super desesperado E nós ficamos, né Eu olhava para a cara do Rafael E eu via que ele estava mega aflito E com raiva e com ódio de toda a situação E eu tenho certeza que ele também olhava para mim dessa forma Mas nós encaramos Ainda que sem conversarmos Assim Porque nós estávamos Focado para resolver o problema Isso, e nós estávamos com as crianças Então a gente não queria passar de desespero E problemas para elas, né Nenhum sentimento de tormento para elas Então ainda que a gente não tenha conversado diretamente A gente teve a oportunidade E a gente tem sempre falado isso Todos os desafios que a gente tem A gente fala assim É uma oportunidade Que habilidade que a gente vai trazer à tona nessa hora, né Então com toda essa situação A gente agiu desse jeito É uma oportunidade Quais as habilidades que nós traremos à tona Então a gente aplicou muitos princípios da disciplina positiva com a Rafaela Porque ela estava, né Em níveis de exaustão gigantesco Ansiedade E crianças lidam diferente Às vezes a gente enxerga como problema Mas hoje a Rafaela estava contando para a vó Conça Que Uau, vó, eu vou ter duas viagens Eu viajei ontem Vou viajar hoje de novo Eu voltei para casa, vó A gente foi hoje, mas a gente voltou para casa Mas a gente vai de novo Que legal! Então para criança é tudo festa, né Então Realmente, assim Tudo muda quando você decide encarar a situação de uma maneira diferenciada Né? Quer falar alguma coisa? É Essa situação Rapidinho E a gente viveu na prática essa questão de 2 Samuel 22, 33 Que ele perfeitamente desembaraça os nossos caminhos Então nós vimos Deus desembaraçando a nossa recondução à Brasília Deus desembaraçou essa questão da emissão do RG Que é uma coisa demorada Que não é fácil chegar e falar Olha, eu preciso hoje desse RG E ele está pronto Ficou tudo pronto A pessoa que atendeu a gente lá em Brasília também resolveu prontamente nos atender Explicou tudo Fizeram a alteração toda do itinerário E principalmente, eu creio que assim Foi o que a gente falou Vira senhor que você está cortando Foi o que nós falamos, né? Foi de que Com certeza foi um livramento como a Rosa adiantou, né? A gente nunca sabe do que Nem especificamente quando seria esse livramento Mas com certeza Deus nos protege Deus viu lá na frente e falou assim Eu vou deixar o empecilho acontecer Exatamente Ou as próprias meninas, né? Então assim O mais importante disso tudo é Por mais difícil que você esteja dentro da hora do furacão Existe sempre uma solução fora, né? E o furacão e uma noite nunca duram para sempre, né? Depois na noite sempre vem o amanhã Isso Então Simbora porque daqui a pouco vai amanhecer para nós aqui também Então é isso, gente Por mais que a situação que você está vivendo seja uma situação turbulenta O dia vai amanhecer Vai amanhecer As coisas vão se resolver Vai E é assim que você tem que pensar Como é que eu vou agir quando as coisas fugirem do controle Que reação eu vou ter, né? Então que você seja resiliente Que você tenha paciência E que você tenha sabedoria e clareza Para lidar com as situações da sua vida E os desafios Que são oportunidades para você treinar habilidades Tá bom? Vamos nessa Beijo Beijo, tchau Tchau